Cara, logo de cara, a equipe do Taboão Magnus que vem aí, apesar de ter sido campeã, né, da Copa do Brasil, Taça Brasil também, vem como credenciada ao vice da Liga do ano passado, por isso está nessa competição a equipe do Taboão Magnus que foi vice também na Supercopa do ano passado, né, vale lembrar que foi disputado lá no Ginásio da Neva em Cascavel e a Stein foi campeã num grande jogo, um jogaço que terminou só nos pênaltis. E o Taboão então tenta recuperar, o Taboão que já conquistou a Supercopa tenta reconquistar o time do Londrina, mescla aí a juventude, né, trabalha muito bem com a base, a gente apurou algumas informações que o time vem apurando já categorias desde o Sub-11 e sempre busca trazer novos talentos pro time principal, né, pra o time poder da Liga, ele necessita aí de ter jogadoras mais novas. E já o time do Taboão, né, dispensa comentários, é, três vezes entre os cinco melhores clubes do mundo, como já citou aqui o próprio Bocão e claro, sempre vem muito forte, tá mais uma vez entre os dez melhores clubes do mundo também e foi campeão aí, como eu disse, é, da Taça Brasil, da Copa do Brasil e vem aí pra conquistar essa vaguinha na Libertadores. Libertadores, Taboão que também já foi campeão da Libertadores da América, viu, Breno? Santa Catarina, o Cerque, que é o time da casa e o Femali de Santa Catarina. E também nós temos o grupo B, com o Femali, Londrina e o Taboão Magno, só pra correção, o Stein Cascavel tá ali no grupo A, né, não é o Femali não, o Femali tá no grupo B, Femali que é de Santa Catarina, o Stein Cascavel do Paraná fecha o grupo A. Então, Leoas, Cerque e Stein Cascavel no grupo A, no grupo B, Femali, Londrina e Taboão Magnos e o formato, ele é um formato traiçoeiro, Otávio Bocão, porque são dois jogos, né, se você perde um, praticamente você tá fora da competição, né, são três rodadas, obviamente, mas uma equipe sempre vai folgar, porque são dois triangulares aí. Então, assim, a estreia tem uma pressão grande pra todo mundo e quem tá de folga também tá de olho. Como é que mescla tudo isso na cabeça? É uma mistura grande? A gente viu a conversa intensa das jogadoras do Londrina, porque ninguém pode vacilar nessa hora. É uma estreia com muita pressão, né? A gente falou sobre a expectativa da adrenalina, do peso da estreia e é claro que o nível de concentração, ele te exige ainda mais, porque sabendo que é praticamente um mata-mata, mesmo sendo dois jogos, mas é um mata-mata que te pode hoje possibilitar a tua ida, a tua saída da competição. Então, é muito importante você estar preparado mentalmente nesse início, que aí acho que é o preparo maior que tem o treinador e a treinadora para com a sua equipe, justamente por conta disso. Porque não adianta eu mostrar pra você o que você tem que fazer, executar e você não ter cabeça pra fazer. Então, acho que evidentemente tá muito mais focado no nível de concentração do que próprio... Porque no decorrer da partida você vai conseguindo fazer, nas suas ações ofensivas, defensivas, você se soltar aos poucos. E uma realidade que nós temos, no futsal feminino principalmente, são as treinadoras mulheres, né? E nós temos a Cris Souza comandando a equipe do Taboão Magnus, o currículo dela é um bom currículo, né? Eu sempre digo que eu tenho bom respeito por todas, mas eu acho que a Cris é a melhor treinadora do que eu já vi na minha vida. É fantástica. Ela tem uma percepção, eu acho que todo mundo segue, né? Assim, os conceitos, as concepções... Ela acaba fazendo escola. É, porque, assim, eu tenho um apreço, é um carinho enorme por ela. Ela é fantástica. Se as pessoas tiverem a oportunidade de não pedir tempo, o Lucas for aí pra escutá-la, vocês vão ver o tamanho da inteligência. Não desmerecendo qualquer tipo de treinadora, né? Eu acho que tem bom respeito por todas elas. E eu acho que o processo de desenvolvimento do futsal feminino é simplesmente absurdo. Pois é, a gente tem visto cada vez mais. E a Supercopa, que já é uma realidade, é mais um exemplo disso. Aí, as atletas do Londrina esperando pra cumprir o protocolo. A gente vai, é claro, cumprir o protocolo também de ter a execução dos hinos, o hino nacional brasileiro. Depois, as entrevistas. Pra você ficar ligado com a gente na transmissão da CBFS TV e do nosso futebol. Tá chegando hoje. Já vai se chegando. Puxa a cadeira, senta aí com a gente. Vamos curtir junto essa maratona de jogos, cara. Até o próximo domingo. Muitos jogos. Serão nove jogos, né? Dois hoje. Dois amanhã. Na sexta-feira, fechando a fase de classificação. Mais duas partidas. No sábado, as duas semifinais. E no domingo, às onze e meia da manhã de Brasília. Dez e meia. Hora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Teremos a grande decisão. Quem será a equipe super campeã do Brasil, hein? Quem será a super campeã? E quem vai representar o Brasil na Libertadores? Lembrando, Libertadores na Bolívia. Acontecendo de 21 a 28 de julho. Então, quem vencer a Supercopa, além de levantar essa taça maravilhosa, a gente viu na masculina como foi. Estrutura legal, muita festa. Foi muito legal na Supercopa masculina há um mês, praticamente. Lá em Jaraguá do Sul, que a gente acompanhou também aqui na CBFS TV e no nosso futebol. A gente vai agora curtir as equipes femininas. A Supercopa Caixa de Futsal Feminina. Eu falei da escolha da melhor enquadra, então já vou adiantar pra você que tá ligado com a gente aqui na transmissão. A gente vai escolher três. Eu vou escolher uma. O Bocão vai escolher uma. E o Lucas vai escolher uma ao longo do jogo. Ali na reta final, quando faltar uns cinco minutos, quatro minutos, a gente já pode pensar nisso aí. Esses três nomes vão pra votação. E aí, dessa votação que você vai dar um voto e nós vamos também dar mais votos. Então, a gente vai fazer uma grande participação, tá? Vai ser assim em todos os jogos. Você vai votar e nós também, pra escolher a craque do jogo que vai ser entrevistada no final. Também com um pouco mais de apreço, né? Mais tempo aí, mais tranquilo. Até porque vai ser a melhor enquadra. Fechou? Então, você vai curtir junto com a gente e vai ajudar a gente a escolher a melhor enquadra de todos os jogos. Aí, as equipes vindo pra quadra. É o início da Supercopa, caixa de futsal feminino. E vem aí também o brasileirão de futsal ali. Você viu, né? Você tá vendo lá nas placas. Vem aí o brasileiro de futsal. Tivemos o sorteio dos grupos. Brasileiro masculino. Também com muita pompa. As equipes enquadra. Ali à esquerda, a equipe do Londrina. Aí, à sua direita, você tá vendo agora, com mais espaço na tela, o Tabuão Magnus. Agradecendo a galera que tá presente pra essa abertura de competição no Guarandizão. Vamos pra execução do hino nacional brasileiro. No protocolo de entrada das atletas enquadra pro início dessa primeira partida. Prenou. Antes, Lucas. Daqui a pouco, Lucas. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Não, só pra falar que... A... 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 Amém. 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 Exatamente, só para confirmar que a gente tem falando, estamos falando da equipe do Taboão Magnus, duas jogadoras, a Luana já tradicional jogadora da seleção brasileira, esteve juntamente com a Betim no último torneio disputado agora com a seleção brasileira, o torneio internacional de futsal feminino, a FAF, que foi disputada, o Brasil venceu contra Portugal e elas estiveram disputando e representando a seleção brasileira entre os dias 6 e 19 de março deste ano. Valeu Lucas Mendonça com detalhes sempre em cima, vai trazer muita informação para a gente ao longo da semana aqui na transmissão da CBFS TV e também do nosso futebol, então vai se chegando aí, essa foto é legal demais, eu sempre gosto dessas fotos aí porque é a foto histórica, é a foto que abre a competição, é claro, em todos os jogos as atletas vão perfilar aí para essa foto, mas é sempre um momento especial para todas elas aí. E muita gente participando aqui já, muita gente, já. Diego Deversa está aqui também, o Natália Damasceno, vamos Taboão, Francisco Leonardo, boa transmissão, quero mandar um abraço a todos da equipe do Taboão e um abraço a Bruna, jogadora do Londrina, a Dora também está aqui, bora turistando, professor Luiz Mercadante, vai Taboão, muita gente chegando, bora turistando, chegando aí no ginásio, Thalita Queiroz, Giovana, está aqui também Camila Nery, torcida sangue no olho, é, hoje vai ter gol de ex, é, é isso, muita gente participando aqui e já já a gente vai trazer as informações para que você possa também estar interagindo conosco, principalmente na votação do melhor jogador. Beleza, é isso aí, ao longo do jogo a gente vai trazer para você, como é que você faz para participar de novo, né, a gente vai escolher três nomes e aí na reta final a gente vai trazer para você a votação no YouTube, para você nos ajudar a escolher a craque do jogo, quem vai ser a melhor ao longo dessa transmissão, a gente vai falando mais para você. Aí aquele cara ou coroa, antes da bola rolar. Essa também é uma foto que é histórica, né, e você está vendo ali no cantinho embaixo à direita, já temos o Interprete em Libras, novidade para a transmissão de hoje, o Gabriel Lelis vai estar com a gente ao longo das transmissões, para... se apresenta aí, Gabriel, para a galera que está acompanhando ali, está se apresentando, Gabriel Lelis, está ali no cantinho inferior direito, isso, e vai estar com a gente ao longo de toda a transmissão, mais um integrante, é legal demais, mais uma novidade para a transmissão. Bom, vai começar, agora não tem mais volta, hein, Bocão, vai começar o jogo, se a perna pesou, não pode pesar mais, os quintetos já conversaram muito, porque vale vaga na Libertadores e vale também aquela taça maravilhosa que é a Supercopa Caixa, Bocão. E de um nível de exigência, né, das equipes, mostrando até um certo equilíbrio, claro que Taboão está sempre um pouco mais, o Leões também, enfim, eu acho que vai ser uma competição, abrindo o calendário feminino, espetacular, para que a gente possa ter uma noção do restante, né, da temporada. Acaba dando a cônica da temporada, né? É, exatamente, você começa a ter uma noção, né, uma percepção melhor do que você pode conquistar e entregar um pouco mais as suas jogadoras para os seus clubes, né, durante toda a competição. O calendário, a cada ano que passa, ele é mais recheado, a CBFS faz um trabalho espetacular, aliás, agradecer também a oportunidade de ter sido convidado para fazer as entrevistas lá na abertura dos sorteios lá do Campeonato Brasileiro, né, já a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. É, rapaz, primeira chegada já da equipe do Taboão, começou o jogo já veloz e já botando a Lolo para trabalhar. A gente vai trazendo para você mais detalhes, o brasileiro de futsal masculino, tivemos o sorteio essa semana, um grande evento, cara. Assim que o jogo começar a dar uma paradinha, a gente sabe, né, o futsal é elétrico, mas dando uma paradinha a gente já vai trazer para você aí como é que foi, as novidades, o que o Bocão já traz para a gente também de expectativa, a expectativa de todo mundo está muito alta. Vem aí o brasileiro de futsal masculino a partir de maio. Conta bola para a equipe do Taboão Magnus. Aí no detalhe, a Luana, destaque dessa equipe, né, olho nela. Luana já bota em jogo. Boa recuperação. Ainda a Luana apertou, boa defesa, Lolo. A Glória agora botou essa bola aí para a lateral. Cobrança rápida. Ameaçou o disparo mais uma vez Luana, não teve. É o início do jogo, dois tempos de 20 minutos. É a Supercopa Caixa Feminina de Futsal. Dani. Já preferiu voltar essa bola. Essa é a Natalinha. Taboão Magnus e Londrina é a abertura. Grupo B da competição. Boa escapada aí. Boa defesa da Lolo. No que é bota. E Lolo de novo. Chegada rápida aí da Dani e da Natalinha. E a Lolo já trabalhando mais uma vez. O goleiro da equipe do Londrina. Chega muito forte. Tem uma imposição ofensiva muito grande o time do Taboão Magnus. Então, eu acho que vai ser aquele jogo de imposição de um comportamento, uma postura mais ofensiva para chegar rapidamente ao gol. Aí a Dani. A abertura da Dani. E na arriscada. Boa defesa da Lolo. Mais uma, hein. Cara, a Lolo já está trabalhando demais, hein. Já está trabalhando bem a goleira do Londrina. Muito, Breno. Muito. E vai trabalhar bastante. Essa é a característica dos times da Cris. Vamos ver mais uma chegada aí. Recoração do Londrina. Tentava o contra-ataque. Gabi Amorim. Você está vendo o relógio ali, ó. Dezoito e meio para o fim. É apenas o primeiro tempo. E aí, você vê também a galera chegando, né. A gente está pelo horário de Brasília agora com seis e dez. Lembrando que em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, temos uma hora a menos em relação a Brasília. Então, cinco e dez. Pessoal sai do trabalho, do colégio. Vai se chegando para acompanhar dois jogaços. E vai ser assim ao longo de toda a semana. Ganha o lateral time do Londrina. Aí no destaque é Gabi Amorim. Já bota em jogo. Volta para ela. Gabi. Dani. Roubada de bola. Dani. Penteou bonito. Dani soltou. Errado essa bola. Luana queria. Aplaudiu para... Para não perder a amizade, né. Início do jogo. É só a abertura da Supercopa Caixa. Sexta edição. Transmissão da CBFS TV e do nosso futebol. Quase que a bola chega aqui na Dani. Contra-ataque bom para a equipe do Londrina. E aí a goleira tem que defender a Flávia. A Flávia tem que defender. Começa intenso o jogo, hein. Intensidade lá em cima. Aí a Vanessa no destaque. Já bota em jogo a Vanessa. A Bruna arriscou. Bruna. Gabi. Pega e deu a bola. Recuperação do tabuão Magnus. Magnus uma chegada. Que tiroteio esse início de jogo, hein. Os dois lados arriscando bastante. E está sentindo essa pressão Londrina inicial. Mas é bom você sentir essa pressão para saber até onde você pode saber sofrer, né. Porque é um sofrimento. E mais... O time do Londrina está vivo para o contra-ataque. Olha aí, ó. Gabi. Avançou a Gabi Amorim. Hum... Quase, né. Dani. A abertura. Acaba voltando para ela, Dani, mais uma vez. Tem opção da Luana. Tinha também a Natalinha. Preferiu arriscar. Mas ganhou o lateral. É a Arena Guanandizão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E é só o início. Hoje, dois jogos. Logo depois, você vai acompanhar. Está em Cascavel e Leões da Serra. Jogaço, hein. Para a gente acompanhar depois, hein. Para abrir bem demais a competição. Essa chegada aí. A Lolo só protegeu. E ganhou a posse de bola. Está em Leões da Serra logo depois. Não antes de oito horas de Brasília ou sete horas de Campo Grande. Eu digo não antes porque a gente sempre sabe. O jogo pode atrasar um pouquinho. Acontece. Primeiro jogo. Pode ter bastante paralisação. Então, não antes das sete local ou oito de Brasília. Hum... Acabou se enrolando aí a glória. Sede a posse para o Taboão Magnus. Faltando dezessete minutos para o fim. É só o primeiro tempo. Na primeira partida da Supercopa Caixa. Sexta edição. Quem vai para a Libertadores? Assim como no masculino aconteceu há um mês. A Supercopa Caixa feminina também dá vaga na Libertadores. Obviamente na feminina. Olha a Gabi. E aí sofreu a falta. Primeira falta do jogo aí em cima da Gabi. Nossa, e bola para a equipe do Londrina. A Capitã Glória está ali para fazer a cobrança. Por enquanto, nenhum gol marcado. É só a primeira rodada. Hum... Apertou e ganhou! Gol! Do Taboão Magnus! Sai na frente o Taboão Magnus! Bom Brites! Na roubada de bola para você ver de novo. Hum... Ela apertou e ganhou. Enganou a marcação com esse chute de canhota. Vamos ver de novo se foi isso mesmo. Ó, ela roubou e quando ninguém esperava, pum, de canhota. Um para o Taboão Magnus! Zero para o Londrina. A Paraguai, a Pão Brites, bota na frente, Bocão. 25 anos, sua sétima temporada, faz o primeiro gol da competição, abrindo aí a Supercopa Caixa. Numa indecisão, talvez uma indecisão da Vanessa, que dominou a bola e escolheu o lado errado. E quando escolheu o lado errado, teve a percepção a Pão Brites, tomou essa bola e não hesitou em chutar. É... logo em seguida que recupera a bola. Mas, é isso aí, a pressão constante do time do Taboão, que faz com que exija um pouco mais de atenção do time do Londrina. Sai na frente, Taboão Magnus, gol da Pão Brites! Mais uma bola para a equipe do Taboão. Tinha a opção da Dani aqui embaixo. Apareceu bem para a gente ter que acceptar a Bruna. Aí, no destaque para você, a Bruna, camisa 4. Ali à direita, né? Essa aí é a Alana. Já começou a trocar a Cris na equipe do Taboão. A Alana já enquadra a camisa 8. Essa aí que vai bater o lateral, ó. E você vê já... As jogadoras do Londrina também aquecendo para entrar, né? Você tinha visto ali a Bussole. A Barbosa também. Sai para o jogo, Drica. Gol da Pão Brites. Tá bom, o Magnus já sai na frente. 1x0 num grupo forte. O outro também, né? Os dois grupos são fortes, cara. Quem será que vai ficar de fora, né? Aí é a Drica. Lembrando que das três equipes passam duas. Na triangulação rápida com a Betim. Volta aí com a Alana. Tá bom, aproveita. Para gastar um pouquinho de tempo, né? Aproveitar que o Londrina não mexeu ainda. Você cansa um pouquinho o adversário. Gasta um tempinho. Ainda mais que está na frente 1x0. Lembrando que o Taboão folga amanhã. Volta a quadra na sexta-feira para pegar o Femali de Santa Catarina. E essa escapada aí. A Bruna avançou, pediu a falta. Mas não ganhou, não. Bola apenas para a equipe do Taboão Magnus. Vamos baixar de 15 minutos. É o início do jogo. Já já vou dar moral para a galera também que está com a gente na CBFS TV. Muito obrigado a você que está vendo pelo nosso futebol, cara. Parcerasso também. Uma parceria espetacular. CBFS TV, nosso futebol. Também estamos na TV, cara. Já abriu a bola a Alana. Já sobra lá na frente. Queria que embaixo a Drica. A movimentação. A Lívia voltou lá atrás com a goleira Flávia. Essa é a Drica, número 10. Alana. Volta com a Drica. Alana. Alana. Essa movimentação aí, né? Já já o Bocão comenta. Drica mais uma vez abriu. Aqui embaixo é a Betim. Quase que roubou dela por ali a Bruna. A Glória apertou. E ganhou o lateral. É por aí, Bocão. Essa movimentação rápida. Você bota o adversário na roda. Aproveita que você está na frente no placar. Não que você esteja valorizando o placar. Mas dá a possibilidade disso, né? Ó. Vamos ver isso aí. Tentava chegar ali a Lívia. Dá a chance de você chegar só na boa, né? Exatamente. Sem correr tanto risco. E se impôs, de uma certa forma, no início do jogo. E apostou numa fragilidade defensiva do time do Londrina. Mas agora o time do Londrina equilibrou o jogo. E tomou um gol no seu melhor momento defensivo. Numa falha individual da Vanessinha. Mas o jogo é equilibrado. Porque a marcação do Londrina melhorou bastante. Pois é, cara. Treze e cinquenta e oito. Você vê ele no relógio pro fim. Primeiro tempo de jogo. Olha a chegada aí. A Lana arriscou. Boa defesa da Lolo. E a galera segue chegando. Essa primeira linha de marcação que a gente fala ali, quando você pressiona a saída de bola do time do Taboão, mas é no meio da quadra, ela tem que ser conectada com a última linha. Não adianta eu pressionar aqui. Se por acaso quebrar a minha linha, a segunda linha tá desconcentrada lá. E toma gol. Otávio Bocão nos comentários. Eu, Breno Monsef, na narração. Com o Lucas Mendonça nas reportagens à beira da quadra. Se o jogo der uma parada um pouquinho mais de calma, a gente chama o Lucas pra ouvir um pouquinho mais, trazer como é que tá o clima por lá. A chegada não deu certo não, né? Tinha opção aí. Pelo meio da Barbosa. É apenas posse pra Flávio fazer a reposição. E é bom também fazer um teste, o time do Londrina, que mesmo que esteja perdendo o jogo e tá marcando nessa linha aí de 3 pra 4, pra tentar um pouquinho pressionar lá em cima, pra saber como é que vai se portar o time do Taboão, mesmo ganhando o jogo. Provado o próprio veneno que vem fazendo o time do Taboão para com Londrina. 13 minutos. Já viu de pé ali. Pra voltar a glória, capitã. Já levantou, já tirou o colete. Quer sair pra cobrança? É a Lana. Olha lá a glória ali, ó. A Lana. Botou direto. As mãos da Lulô. Tenta conectar já o contra-ataque rápido. Cara a cara! E aí achei que a Gabi deu mole nesse lance. Mas ela ganhou ainda o tiro de canto, né? Canto bola. Acabou voltando lá atrás. Bruna. Carimbou. Recomeça aí com a Flávia. A Karen que chegou cara a cara, né? Foi a Karen. Porque na realidade ela ficou com medo do choque com a goleira. E ela não teve a visão periférica apurada pra justamente saber. Bom, porque ela podia ter batido essa bola com a direita. E aí até ter empatado o jogo na melhor chance do Londrina. Mais uma bola pra equipe do Londrina. Já voltou em jogo por ali a Barbosa. Aí, ó. Barbosa mais uma vez. Abriu. Glória já voltou. E saiu cara a cara. Glória soltou essa bola errada. Tinha a Bussole. E também tinha ali chegando a Gabi. Aí a capitã, ó. Jogadaça dela. Apertou legal. Olha as opções. A Barbosa passou pela bola. Também ali pelo meio. Podia ter travado um pouquinho, mas também... Se ela pisa já era ali. É, se ela dá uma travada, ela pensou que fosse o passe mais rápido da sua companheira. E aí ela passa da bola, essa bola vai pra trás. Esse é o grupo B da competição. Aí a Índia. Acabou de entrar também na equipe do Taboão Magnus. Boa abertura. Volta pra Índia. Dá cara a cara. Índia tirou! Ó, como? Como? E ela já dá aquele joinha. Jogadaça dela de novo aí, ó. Ó, ela começa e termina a jogada. E faltou um pouquinho na fila. Acho que ela se atrapalhou um pouquinho na hora de bater pro gol na queda dela ali. Mas é uma jogadaça da Índia. Aí, já roubou de novo. Ela é uma baita jogadora. Ela é uma baita... Ela vai fazer fumaça nesse jogo aí, porque eu já tinha feito na Copa Mundo Futsal alguns jogos do Taboão. E a Índia era uma jogadora que, principalmente no seu lado individual, ela consegue quebrar linhas, fazer jogadas importantes pro seu time, né? Não só no coletivo, mas é uma jogada individual. E ela é muito boa a jogadora. 1x0, vitória do Taboão Magnos. Recomeça o Londrina buscando... Tirar o prejuízo do placar. O gol foi da Pombrites. Boa abertura, hein? Pra Bruna. Hum, acabou que a Bruna não dominou. Se ela estica o pé, ela ganha a bola. Estamos juntos! CBFSTV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa! Caixa é por você! É por todo o Brasil! Bola pra equipe do Taboão Magnos! Ainda já botou rapidinho. Na aproximação por ali que era... Da Luana. A Clíncia mexendo bastante na equipe do Taboão Magnos. Tinha a bola por ali, a Lívia. Índia. Tenta a devolução pra Índia. Acabou que a Glória fechou bem a porta pra ela. É apenas posse pra Loulou. Lembrando que logo depois tem Stein, Cascavel e Leões da Serra. Mais um jogo aí com a expectativa lá em cima. Esse pelo Grupo A. 7 horas, horário de Campo Grande. 8 horas, hora de Brasília. Logo depois. E pra quem tá chegando agora ali embaixo à direita, ó. Nosso Gabriel. Com o intérpre... Sendo o nosso intérprete de Libras. Novidade na transmissão da CBFS TV e do nosso futebol. Vai ficar ali durante toda a transmissão com a gente. Tá ali a beira... Da telinha pra você. Falta. Falta pro Londrina. Jogo sem muitas faltas, né? Bola tá rolando bastante. Tanto que o tempo tá passando rápido, né, Bocão? Apenas a segunda falta, pelo que eu me recordo aqui agora. É, sem... É... Muito contato físico, né? As duas equipes se movimentam, né? Tem o contra-ataque do contra-ataque. Tem uma recomposição rápida. Às vezes, algumas equipes têm essas fragilidades pra recomposição. É... Aí é muito quente, né? É um ginásio que... Cidade. Ó a Índia. Ó a Índia. Abriu. Era Betim, preferiu voltar. Mas é, Campo Grande é no centro-oeste. Bem centro-oeste, né? Aquele clima típico. Índia mais uma vez. A gente viu a galera sofrendo na... Na masculina. Isso em Jaraguá do Sul, né? Com o calor que fez durante a semana. Com muita chuva. Mas também foi há um mês. Foi no final do verão. Nós já passamos do verão. Vamos perguntar pro Lucas Mendonça. Como é que tá o clima por lá? O tempo. Em Campo Grande. Assim que o jogo der uma paradinha. Nosso Lucas, o repórter, tá lá à beira da quadra. Como é que tá o tempo aí em Campo Grande, hein? Lucas, tá quente? Rapaz, aqui tá bem quente, viu? Tá bem quente, realmente. É... Campo Grande... É... É uma cidade... Olha só. Olha essa roubada aí! Bruna! A Bruna saiu cara a cara! Tinha opção. Ela preferiu arriscar. E não saiu legal. E talvez tirando a da Índia. A possibilidade, né? O cara a cara da Índia. Talvez as melhores chances tenham sido do Londrina. É verdade. Falta um pouco mais de capricho. Esse jogo já era pra tá empatado aí. Quem sabe até... Numa dificuldade maior. A bola pro time do Taboão. A Jair não vai puxar a orelha. Ah, se ninguém tiver uma parada técnica aí. Mas olha a posse aí, cara. 72 a 28. A favor do Taboão Magnus. Vamos ver essa escapada pra Bruna mais uma vez. Então tá calor. Tá abafado aí, hein, Lucas? Rapaz, tá 31 graus, mas a sensação térmica neste momento aqui é 34. Realmente, pras jogadoras que não estão habituadas, tá 50 graus. Já tá o pessoal falando aqui com a gente. A gente que já é daqui de Mato Grosso do Sul de Campo Grande, tá habituado. Se bem que quando começou o outono, o tempo tava mais ameno, com mais chuva. Mas foi só a Supercopa chegar que essa semana foi uma semana de muito calor, viu, Breno? Será que a Supercopa leva o calor? Porque a masculina foi assim e a feminina também tá sendo assim. Aí a turma do Rodinho já começa a trabalhar, né? A quadra é emborrachada no Guarandizão, né? Em teoria, ela fica menos molhada. Já já o Bocão fala sobre isso. Não tem ninguém melhor na transmissão do que ele pra falar sobre isso. Recomeça o Taboão. Já baixamos de 10 minutos. Por enquanto o Taboão Magnus vencendo por 1 a 0. Lolo mais uma vez. Tem muita diferença o tipo de piso pra jogar, ô Bocão? Em algumas situações, com certeza. Nós vimos aí em Jaraguá, os jogadores reclamando muito da quadra. Foi uma belíssima competição. E a gente vê uma quadra que já não é tão escorregadia. E você falava sobre a porcentagem, né? 78% de posse de bola do time do Taboão. É muito por conta dessa linha baixa, né? Essa linha um pouco mais defensiva do time do Londrina. Mesmo tendo a possibilidade de já ter feito com as quatro melhores chances do jogo, o Londrina espera um erro do adversário pra jogar justamente no contra-ataque. E aí a posse de bola fica o tempo todo com o time do Taboão. Mais uma posse de bola. Agora pro Londrina. O gol foi da Pão Brites à Paraguaia. Que já é da casa no futsal brasileiro, né? Como falou o Bucão, já é a sétima temporada dela no futsal do Brasil. E ali é irmã, né? São irmãs, tem irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas. A Lori Brites e a Pão Brites. As duas têm 25 anos e estão desde o sub-14 no Taboão. Já são brasileiras, né? Vai se escapar daí! Lolo! A Luana arriscou. Lolo defendeu. Gabi, sai pro jogo. Tenta aquela bola alta. As irmãs gêmeas já são da casa, né? Desde o sub-14. Vamos ver de novo esse lance aí, ó. A capitã. A Luana. E a defesa da Lolo. Vou te falar, não vou antecipar a voto não, mas ela tá pedindo pra entrar naquela nossa relação, que a gente falou que vai ter a votação pro melhor em quadra. Vou escapar daí mais uma vez. Tá bom, tá chegando demais, cara. A Bife, ela foi considerada uma das melhores jogadoras da Copa Mundo, que eu transmiti, né? Então era uma baita de uma pivô também, que dá um trabalho absurdo. Pode melhorar até o rendimento aí na parte ofensiva do time de Taboão. A 99, a Bife, que acabou de entrar na equipe do Taboão Magnus. Menos de oito minutos. Índia. Volta pra ela a bola. Aqui embaixo a opção da Cláudia. Preferiu avançar, tentou com a Bife, mas ela perdeu a bola. Bussole. Solta com a Bruna. Bruna inverteu. É o primeiro tempo do jogo, primeira rodada. Esse que é o grupo B, tá? Se tá chegando agora, seja bem-vindo. Tempo pedido. Cris. A Cris pede o tempo aí pro time do Taboão Magnus. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Vamos ver se a gente consegue ouvir algum dos lados aí pra gente fazer aquela fofoquinha, né? Eu vi o que elas estão falando aí à beira da quadra, ó. Vamos ver. Tá saindo, tá saindo. Não é. Isso aqui vem pra quina primeiro. Outra coisa, tá entrando aqui, aí eu tô, eu tô, eu tô, eu, essa menina tá com essa boa pressa aqui de costas, não é essa a movimentação. Segura aqui, espera ela voltar. Quando ela voltar sim, eu dou o passo pra ter a tabela aqui de meio, tá entendendo? Agora, de costas aqui, pô, ainda dou pra uma menina que não é pivô de característica. Aí vai ficar complicado mesmo. Então calma, paciência que tem com a bola aqui pra conduzir. Outra coisa, esse passe é longo aqui. Essa menina, se ela entrou, ela anda e aí a gente já tem a recomposição pela ala. Entende isso? Tá? Evita. Paciência no momento do passe e concentração, né? É isso que tá pedindo a Cris, só ter um pouquinho mais de calma, né? Nessa transição, principalmente pelas alas. É o que deu pra gente entender por aqui, Breno. Cara, eu ia falar isso exatamente com o Bocão pra saber se eu tô doido. Porque com 70 e poucos por cento, ela tá pedindo calma na troca de passe e nas finalizações. Então o Lucas teve a mesma impressão que eu, Bocão. É porque na realidade, por mais que você tenha posse de bola, você não pode proporcionar um contra-ataque pro adversário. Ele identificou isso. Aí ela tá falando calma e paciência pra tomada de decisão de passe, pra você não errar em passe, ó. Esse passe aí, ó, esse passe é um passe errado, que proporciona um contra-ataque pro time, ó. Vamos ver agora esse lance aí. Cara, cara, tentou a Drica. Boa defesa da Lolo. Então ela foi pontual quando ela acerta o teu posicionamento pra dar um passe mais certo e escolher um espaço melhor pra você passar a bola pra sua companheira. Enquanto isso, mais uma defesaça da camisa 20 do Londrina. O que tá sendo exigida hoje não é brincadeira não, cara. Estava comentando ali as ordens da Cris Souza, técnica do Taboão Magnus. Uma dividida ali, pertinho da linha de fundo. Acabou voltando lá pro outro lado. Tá jogando aí a Flávia. A opção da Dani. Eu gosto, assim, de fazer aquela fofoquinha, Boca. Fofoca do bem, né, Boca? A gente ouvi lá, não é fofoca. Ah, eu adoro. É curiosidade, né, Boca? A gente ouviu o que as técnicas estão falando. Eu gosto de ouvir. É bom que a gente tem o autoconhecimento e o aprendizado de cada uma. De novo. E essa escapada mais uma vez, Lolo! A gente aprende sempre um pouquinho mais, né? Sempre. A vida é um aprendizado. Bonito, bonito. Mais uma escapada do Taboão Magnus. Pra sair cara a cara. Mais uma vez, Lolo! Quem? Lolo! Mais uma vez aí na sua tela, ó. É, e o pedido de tempo da Cris foi melhor pra sua equipe do que propriamente pro time do Londrina. Que tem que agora, talvez, a Jaini parar o jogo pra falar assim, ó. Nós estamos tendo dificuldade, principalmente nessa bola infiltrada no meio, que duas chances já teve aí o Taboão, depois, pós-pedido de tempo de Cris. Então, ela tem que parar já já pra lá. Tem alguma coisa errada. A gente voltou pós-pedido de tempo da adversária. Pior! Tá ali na beira da quadra, ó. Camisa cinza. Você vê ela conversando antes com a Glória, que é a capitã. Vamos ver essa escapada tentativa da Vanessa, né? Ganhou o lateral. Vai ter troca. Vai voltar pra quadra a Glória. E vem junto com ela, Barbosa. Bola pra frente. Vamos entrar nos cinco minutos finais. Primeiro tempo de jogo. No Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Contra-ateca de Taboão, mais um. Tem opção aqui embaixo. Tinha opção, né? Até tá chegando bem aqui na bola a Bia. Mas a bola não foi pra ela. Glória. Hum, acabou se enrolando aí a Glória. Aí a Bia, pra fazer a cobrança, ó. Um destaque pra você. É o show de transmissão da CBFS TV e do nosso futebol. Mais uma grande cobertura. Foi assim na Supercopa masculina. E agora também na Supercopa Caixa Feminina. Valendo vaga na Libertadores. É claro, vale a taça, vale a conquista. A taça é legal demais. Mas... Mas vem junto a vaga na Libertadores da América. Temos o Stein Cascavel, campeão. Quem será a outra representante? Futsal brasileiro dominando, hein? Não só no masculino, mas também no feminino. Isso é legal demais. E a gente discute tanto, né, Bocão? Um calendário, porque no masculino, que historicamente tem mais estrutura, né? Mas também está se formando o calendário. E no feminino também, tá vindo junto. Então é um movimento que não é só pra um ou só pro outro. É pros dois. Tanto que a Supercopa é um grande exemplo disso, né? Esse é um debate, assim, importante que eu discuto até com alguns amigos do futsal. Nós temos um grupo de treinadores de futsal, futebol de campo, que eu gosto. Ali estão presentes vários treinadores de excelência. E esse debate é importante, porque as equipes hoje, todas as equipes, tem um aparato gigante de ferramentas de preparação física, condicionamento físico, fisiologistas, que te dá a possibilidade de disputar vários campeonatos. Tem que usar essa estrutura, né? Tem que usar essa estrutura. Porque se não a gente falar em avanço, desenvolvimento do futsal, pra jogar duas competições no ano, a gente não pode reclamar do calendário. Isso é o que mais me incomoda, porque a gente tem que pensar sempre grande. E essa é a BFS com esse grande trabalho. Vem a Gabi. Parou na marcação a Gabi. E segue a galera chegando, hein? Tem pessoal também. É a molecada chegando ali também. E tem também a galera do outro jogo, o jogo de fundo. Logo depois tem Stein, Cascavel e o Leões da Serra. A gente tem historicamente muita participação também das escolas, né, Bocão? As escolas que ainda mais nesse horário, a gente lembra, né? O horário local é uma hora a menos. Então são 5h36 em Campo Grande, uma hora a menos em relação a Brasília, obviamente. 6h36 em Brasília. É o horário de saída da escola. Então dá pra assistir a aula e depois acompanhar o futsal, né? E já aconteceu isso. Já, várias situações. Isso é mais importante. A criança sai do colégio, vai estudar daqui a pouco, mais tarde. Até porque eu acho que tem um anfitrião, né? Não, o anfitrião só joga amanhã. Só joga amanhã. Aliás, eu quero mandar um abraço para o nosso presidente da Federação Sul Mato Grossense, Grande Mauro, meu grande amigo Mauro, que faz um trabalho espetacular já há muitos anos na Federação Mato Grossense. Mato Grossense. É isso aí, cara. A gente vai, ao longo da transmissão, a gente vai ter tempo. Das transmissões, são nove transmissões. Então a gente vai identificando, vai mandando abraços. Olha a escapada aí! Boa defesa da Flávia! A Bruna saiu cara a cara e a Flávia defendeu! Grande defesa da goleira. Olha que a Flávia não está nem sendo tão exigida assim. Índia. Jogada rápida para a equipe do Taboão Magnus. E ela vem. Índia arriscou. Lolo. Pode sair para o jogo. Glória de primeira errada. Recuperação feita ali pelo meio pela Natalinha. Boa abertura. Explode na marcação. Boa recuperação da Betim. Mais uma vez a bola aqui com a Natalinha. Para cima da Glória. Natalinha preferiu voltar. Betim. Arriscou Betim em cima da marcação e a Glória não quis brincar. Botou em lateral. Será que vem cobrança rápida? Não veio, né? Botou para o meio. Betim mais uma vez. Três minutos para o fim. Aí a Índia. Ela contra a Glória. Preferiu voltar mais uma vez. E aí vai nessa, né? A gente tinha visto ainda há pouco também o gráfico. 70 a 30, tá? A posse de bola a favor do Taboão Magnus. Lolo. Ligação rápida buscava a Glória. A Índia protegeu. De goleira para goleira. Flávio. Bola rápida. Já escapou e a Natalinha. E ela vai. Acabou afastando como deu aí de trás. Para botar essa bola para o lateral. Eu acho que a Jane podia parar agora. Ela está esperando talvez um ataque. Ou numa... Num escanteio. Num lateral ofensivo. Para de repente montar uma situação. E ajustar também. Descansar um pouco sua equipe, né? Porque existem as trocas, evidentemente. Mas ela pode fazer alguns ajustes, talvez. Para melhorar um pouco mais o rendimento. Que não está ruim. Principalmente da defesa. Melhorou também um pouquinho agora. Vamos ver essa bola perigosa aí. A favor da equipe do Taboão Magnus. Apertou. Gabita tentou sair para o jogo. Foi só bola. Até esperei um pouquinho para saber se seria dada a falta. Mas não foi não. Jogo sem muitas faltas. Jogo corrido. Natalinha. Pediram um toque. Aposta de quem? Está bom o Magnus. Tentou bater rápido aí a Natalinha. Pediu troca. Pediu troca. Você viu ali. Eu já falei aqui. Está cansada. Eu já percebo de longe. Sem vê-la pedindo troca. Eu já falei. Está cansada. Quando mete a mão no joelho. Está cansada. Por isso que é bom fazer jogo com o craque, né? Ainda mais o Bocão. O Bocão entende só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não. Somos normais. Igual a todo mundo. Natalinha abriu. Jogada bonita. Otávio Bocão. Craque. Mais uma vez junto com a gente. Tentou a abertura aqui para a Natalinha. Tem opção. Ali pelo meio da Betim. Natalinha. Meteu o elástico. É, rapaz. Jogada de efeito. Flávio. Conseguiu a abertura. Time do Taboão Magnus, por enquanto. 1 a 0. Gol da Pombrites. Vai estreando com o pé direito. Mas tem muito jogo ainda pela frente, Índia. Morreu abraçado por tempo. Morreu abraçado. Abriu a borracharia. O Lucas falou. Pois é. Essa jogada aí. Mais uma. Boa interceptação da zaga. Betim. Limpou Betim. Arriscou. Arriscou a Betim. Agora pediu tempo. Pediu tempo. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Super Copa Caixa. A melhor jogada é com a 4-Bet. Vamos tentar ouvir a Jaine Morim. Será que a gente consegue ouvir? A técnica do Londrina. Nesse tempo técnico? Vamos tentar ouvir. Só se ela não deixou, né? Ah, o Lucas chegando ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tudo bem? Então, assim, quem tá aqui, ó. A Índia. A Índia, ela vai arrastar. Ela vai arrastar essa bola, ela vai arrastar. Então, não pode dar o bote nela, tá? Vai dar o bote nela na hora de colocar o pé nessa situação. Vamos lá, galera, ó. Tem um minuto e quarenta pra jogar, tá? Nós melhoramos na partida, criamos várias oportunidades, temos que colocar a bola pra dentro. Tudo bem? Então, assim, ó. A defesa tem que falar um pouco mais pra essas trocas que acontecerem não sobrar com a bola alçada, porque elas estão tentando chamar um 4-0 aqui pra bola entrar, pra bola entrar na bola de espaço. Então, se for fazer a troca, o fundo tem que falar da troca. Senão, a bola vai entrar nas costas mesmo. Tudo bem? Bora? Sai no X já. Sai no X. Acompanhe, acompanhe. Tem que pegar sempre, ó. É, pegar cada um, né? Tem que ajustar a marcação da equipe do Londrina. Ali eu queria chamar a atenção do Breno, né? Eu falei que a equipe do Londrina é estreante, né? Mas parece que tá jogando a Supercopa a várias edições. Impressionante a maturidade da equipe. Tem que estar prestando atenção nesse 4-0 da Cris, segundo ali a treinadora da equipe do Londrina. Pois é, e você falava também de muitas jogadoras novas, né? Leitura perfeita também da Jane, pelo que a gente ouviu, você tava comentando aqui em off. A gente pode falar no ar dessa preocupação dela com a Índia e com a postura tática da equipe do Tabo Magno. Espetacular, o pedido de tempo dela foi muito bom, principalmente pra última linha se comunicar, das últimas defensoras justamente se comunicar. Porque se você não se comunicar e tiver alguma falha de comunicação, a jogadora passa, porque são trocas de marcação zona. Então, ó, fica, troca, deixa que eu tô atrás. Isso é importante. E às vezes falha um pouco isso aí. É normal. Mas o pedido técnico da Jane foi espetacular, foi muito bom. Vem a Índia. Aí ela falou, né? A Índia vai arrastar aqui por baixo. Conhece, né? Já viu jogando. Você ligado comigo, Breno Monsef, na narração, junto com Otávio Bocão nos comentários, o Lucas Mendonça, à beira da quadra, fazendo pra você tudo. E o Gabriel Leite ali, ó, na tela, ali embaixo à direita, ó. Nosso intérprete de Libras. Se apresenta aí pra galera, ó. Novidade na transmissão da CBFS TV, do nosso futebol, junto com a gente na transmissão também, com o intérprete em tempo real em Libras, de toda a transmissão. Isso é legal demais. Vamos pra reta final. Índia abriu. Índia mais uma vez. Queria essa bola abertinha, Índia ia escapando. Bom toque da Bruna. Botou aquele pezinho providencial. 47 segundos pro fim. Tentou a abertura ali pelo meio, Alana. Soltou essa bola. Fechou bem por baixo a Vanessa. Corte perfeito ali da Vanessa. Flávia já saiu, a goleira. Betinho. O Taboão vencendo por 1 a 0. Nesse finalzinho da etapa inicial. Lolo! O que essa goleira tá fazendo hoje não é brincadeira não, hein? Espetacular! E quando a gente fala de chances, né? As chances mais claras foram do Londrina. A gente pode perceber. Mas quando a bola vai no gol, que a chance que a gente fala é porque perde o gol. Perde. Porque na realidade, o time do Londrina, ele teve a chance e jogou a bola pra fora. Mas quando o Taboão vai à frente, quem defende é a Lolo. Aí, mais uma vez com a Betinha e a Lolo. A Betinha arriscou. E a Lolo ficou com ela. Saiu jogando a Flávia. Reta final. Vai acabar o primeiro tempo. Alana. Pelo alto. Deu certo, não. Não tentava ali a bola longa. Brandebo. Não deu certo. Alguém vocês querem falar? Alguém específico, será? Fica à vontade aí, Lucas. Talvez. Talvez a Lolo. A Lolo, é. Realmente a Lolo, que tem sido o nome dessa etapa inicial. Chama ela, então, por aí. Fica à vontade também, Lucas. A beira da quadra. Nosso Lucas Mendonça, nesse finalzinho de etapa inicial, vai conversar com a galera assim que saírem, né? Vem aí a Flávia. Pra que pôr a bola em jogo pra equipe do Taboão. Fim da etapa inicial. Bom, Brites. Um pro Taboão, zero pro Londrina. Por enquanto, o Taboão estreando com o pé direito, mas ainda tem todo o segundo tempo pela frente. Assim que o Lucas estiver posicionado aí pra conversar com as personagens dessa etapa inicial. É, pode ser a Lolo e a que fez o gol, né? É verdade. É o Pão Brites pelo lado do Taboão e a Lolo pelo lado do Londrina. E se não conseguir agora, Lucas, pode ser até depois do intervalo, tá? Eu sei que as equipes saem por lados separados, né? O repórter fica doido nessa. Lucas Mendonça! Tá com a Lolo por aí. Tô aqui com a Lolo. Vou falar um pouco aí desse jogo. Estreia do Londrina, né? Nessa Supercopa. E você fazer uma partida excepcional. Como que faz pra parar esse time do Magnes? Não é fácil não, né? Não é fácil não. O time é bem preparado. A gente fez alguns amistosos também. Já avisando que ia ser um jogo difícil. Então é uma equipe com a qualidade, né? Que tá no topo. Mas a gente tá aí. Tá lutando. Vamos voltar pro segundo tempo agora. Pensando em voltar melhor. Vamos buscar. Dá tempo ainda de buscar. O time é novo, mas não é bobo, né? Lutando, jogando de igual pra igual dentro das condições. O que a equipe espera aí? É tentar levar pelo menos um empate pra ter condições de avançar aí pra semifinal? Com certeza. A gente busca vitória. Mas se vir um empate, com certeza vai ser de bom, né? E o time é novo, como você falou. Tem algumas meninas que chegaram pra acrescentar. Mas eu acredito que tem muita coisa por vir nesse segundo tempo. Tá bom. Obrigado. Bom jogo. Obrigada. Eu que agradeço. Tá aí a Lolo. O pessoal do Magnus já foi pro intervalo, viu? Breno e Bocão. A Lolo passou por aqui. Destaque, né? Por enquanto, a minha menção vai pra ela. Vamos ver o segundo tempo. Goleiro é só no final, né? Goleiro e goleira. A gente só pode dizer no final da partida. Mas o primeiro tempo ela evitou. Que seria aí, talvez, uma goleada do Taboão Magnus, viu? Valeu, Lucas Mendonça, beira da quadra. Pois é, né? Eu até falei, né? Depois, se quisesse conseguir falar com o pessoal na volta do intervalo, ela pode falar, mas uma grande atuação. Até pra ver a cara de nova, né? Da novinha Lolo. E ela com uma grande responsabilidade. Ela mesmo comentou, né? O grupo é de jogadoras muito novas. Já enfrentando a pedreira nessa estreia da equipe do Londrina. Numa competição tão importante que pode até gerar uma maturidade ainda precoce pra ela. Porque ela é nova, né? Uma ótima goleira, vem se destacando. E quem sabe aí no segundo tempo a Londrina pode virar a partida e ela ir pro segundo jogo já com uma possibilidade de classificação. Bom, você que tá curtindo com a gente, vamos fazer aquela rápida pausa pra gente dar aquela respirada, beber uma aguinha e voltar pro segundo tempo, hein? Fica aí. Estamos juntos. CBF e STV em nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. Jogando junto na Supercopa Caixa. Jogando junto na Supercopa Caixa. Jogando juntas pela Futsal Brasileiro. Histórias que se confundem mais uma vez estão juntas com um objetivo. Fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os quatro títulos mundiais conquistados juntos. A marca. A modalidade. O sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe. Se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS. jogando juntas pelo futsal brasileiro. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade pra trazer sua conta. E tem muitas vantagens pra quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance, viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol intervalo de jogo. Por enquanto, vitória parcial do Taboão, por um a zero o gol da Pão Brites. O jogo que abre a disputa da Supercopa Caixa Feminina é a sexta edição. Lembrando que reúne as principais equipes da última temporada e vale vaga na Libertadores. Então, quem for a supercampeã leva a vaga na Libertadores. A gente tem no grupo A o Cerco, que é o time da casa, que só joga amanhã. O Está em Cascavel e as Leomas da Serra. No grupo B temos o Taboão Magnus, que está jogando agora, junto com o Londrina do Paraná. E também o Femalho de Santa Catarina, que estreia amanhã contra o Londrina. A galera vai chegando, a gente já falou, né? O horário é aquela idade de pós-expediente, pós-horário escolar. Então, nesse primeiro dia, a pessoa já vai chegando. Enquanto a gente vai acompanhando aí alguns lances, esse gol da Pão Brites. Você viu de novo o gol da Pão Brites, era roubada de bola. Ela foi lá e fez o gol por enquanto. Que vai dando a vitória para a equipe do Taboão Magnus por 1x0. E a vibração toda do Taboão. Enquanto isso, meu parceiro Otávio Bocão, a gente comenta essa primeira etapa do jogo. As melhores chances. A gente está vendo algumas já da equipe do Londrina. Foram do Londrina, de fato, as melhores chances. A gente está vendo mais uma aí agora, com a Barbosa pedindo essa bola desesperada no meio da área. Mas a Lolo, pelo lado do Londrina, trabalhou demais também. Foram muitas chegadas do Taboão Magnus. Que, por enquanto, vai sendo mais efetivo e vai vencendo por 1x0, Bocão. Talvez a Índia tenha tido uma grande chance quando passa pela Lolo. Essa talvez tenha sido a grande chance de Taboão. Fora isso, claro que a do Lolo foi importante. Mas nós vimos outra chance aí. As bolas da equipe do Londrina, elas vão para fora. Agora houve um equilíbrio, houve uma oscilação de ambas as equipes, principalmente defensiva. Começa com algumas fragilidades o time do Londrina. E aí a Lolo começa a se destacar. Nós estamos vendo aí alguns chutes de média distância. E aí, quando o Londrina tem essa possibilidade, aí começou esse pedido de tempo. O jogo de entrelinhas. Que era o que tinha pedido a Cris. Para justamente acertar esse último passe. E quando você tem o último passe, você termina o ataque, você não gera possibilidade de contra-ataque. Então, teve algumas oportunidades, muito por conta da Lolo, é claro, que defendeu algumas bolas. Mas, evidentemente, porque o time do Londrina, mais uma bola aí que a goleira do Taboão foi muito bem, mas foi em cima. Mas o Londrina foi menos efetivo. Você disse muito bem que a eficiência foi de 1 a 0. Nós vamos mais um jogo de entrelinhas. E aí, quando você não tem um ajuste de passe, você gera um contra-ataque. Mas, houve uma oscilação muito boa para o time do Londrina, se tratando de ofensividade, claro. Mas, não foi tão efetivo como o time do Taboão, que fez um gol praticamente no início do jogo, ou na metade do primeiro tempo, que acabou consolidando aí a ida para o primeiro tempo com uma vantagem. Exatamente. Daqui a pouco tem a segunda etapa. Vou chamar também o Lucas Mendonça, beira da quadra, para trazer para a gente algum detalhe que ele já está observando. Lembrando que, logo depois, tem está em Cascavel e o Leões da Serra. O Lucas Mendonça acompanhando o clima diretamente da quadra. O Guarandizão, ginásio espetacular. Mais uma das grandes arenas do futsal brasileiro. Como é que está por aí, Lucas? O ambiente? Como é que você acompanhou a chegada das equipes ao longo dos últimos dias? Como é que está esse clima dos bastidores da competição? É isso que eu quero saber, Lucas. Olha, os bastidores da competição é bem bacana, né? A gente tem grandes equipes, como todos sabem, né? É um grande evento que, mais uma vez, Campo Grande recebe. E a gente já vai falar aqui com uma atleta da casa, viu? A gente vai conversar aqui, só para você ouvir, uma atleta da casa de Mato Grosso do Sul, a Júlia Nami. Eu estou aqui com a Júlia Nami. Ela que jogou aqui muito tempo em solo sul Mato Grossoense, defendeu a equipe do DEC Operário. Ano passado estava com a equipe da CERC, o CDB, sediante do evento. E agora está aqui, de um outro lado, né? Voltando para a sua terra natal. Mas agora, putavão, Mags, como que foi essa chegada lá, a recepção? Como que está sendo o clima lá? E reencontrar as companheiras. Muito boa tarde para você. Boa tarde, galera do Mato Grosso do Sul. Quem diria, né? Ano passado jogamos contra o Zavão Mags, o meu atual time. E agora está em um dos melhores times do Brasil. Acho que não tem como explicar. Está aqui ainda, na minha casa. Algumas pessoas que eu sei que estão torcendo por mim. É uma realização de um sonho. Eu não sei nem explicar com palavras. Espero poder entrar em algum jogo. Se vocês puderem acompanhar a minha evolução dentro de quadra. E obrigada sempre pela torcida. Do que eu sei que você me acompanha. Desde o campo, desde o operário. Muito obrigada mesmo. A gente está aqui. Estamos aqui com esse grande talento. São vários talentos aqui de Mato Grosso do Sul. Queria até que a Júlia comentasse sobre isso. Companheiras suas. A Dani está por aqui, né? A Dani que despontou aqui no Mato Grosso do Sul. E foi jogar na Espanha. Assim como a Aninha. Foi jogar na Espanha também daqui de MS. Outras de você foi para Taboão. Outras jogadoras. Tem jogadora também do DEC. Foi jogar. Acabou se machucando, né? A filha do Valdir. Foi jogar também a Paixão. Na equipe da Stein Sub-20. Então, fala um pouquinho aí. Para quem não conhece do Brasil. O quanto é fértil o solo sul Mato Grosso do Sul no futsal, Júlia? É, como vocês podem ver, né? Acho que o Mato Grosso tem muitos talentos. E muitos talentos que prometem muita coisa para o futsal feminino brasileiro. Espero que deem mais valor. Porque realmente tem muitas meninas boas aqui. Muitas meninas mesmo da base. Olhem para a base do Mato Grosso do Sul. E é isso. Tá certo. Obrigado, Júlia. Aí, falamos aqui com a Júlia Nami. Da equipe do Taboão Magnus. Ela que vai aí se reencontrando com o Campo Grande. Ela que é Campo Grandense. Viu, Bocão e Breno? Com vocês. Valeu. Legal demais. Lucas Mendonça, beira da corda. A gente vai fazer mais um rápido break. Na volta, o segundo tempo. De por enquanto, um para o Taboão Magnus. Zero para o Londrina. Estamos juntos. CBF e STV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo. Fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os quatro títulos mundiais conquistados juntos. A marca. A modalidade. O sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe. Se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS. Jogando juntas pelo futsal brasileiro. Bem na caixa vem. Muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Bem na caixa vem. Financiamento, investimento. Tem cartão com benefício. Só vem. Bem na caixa vem. Crédito fácil, tem muito prazo. E condições diferenciadas. Vem, vem. Bem na caixa vem. Bem na caixa vem. Modernidade no atendimento. É digital. Na palma da mão, aqui tem. Bem na caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade pra trazer sua conta. E tem muitas vantagens pra quem já tá por aqui. Pois é. Tudo que você precisa tem na caixa. Vem. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça. Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam? Zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje Seguro. Estamos juntos na CBFS TV. Vem no nosso futebol intervalo de jogo na abertura da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. E aí os números, ó. Finalizações. 19 a 7 a favor do Taboão Magnus. Quase o triplo. Desarmes ficou igual praticamente. Mais escanteios pro Taboão Magnus. Os triples igual. O número, né? Igual pros dois. E também de contra-ataque o número igual. Seis, né? Agora, as finalizações, o Taboão com muito mais. Só que se a gente fosse também classificar as finalizações, pra mim Londrina teve mais. Olha as defesas, ó. 11 chutes defendidos do Taboão Magnus. Ou seja, a Lolo fez 11 defesas. 11 defesas na etapa inicial. Por outro lado, a Flávia fez 4, né? Números aí dessa etapa inicial. O Otávio e o Bocão que refletem o que foi a primeira etapa. Exatamente. Aquilo que a gente falava no início, né? Quer dizer, agora no final do primeiro tempo. Justamente a Lolo foi preponderante aí. Independente das chances perdidas pelo Londrina. Que foram pra mim, independente, serem bem menor do que as possibilidades do time do Taboão. Mas eu acho que o jogo foi bom. O jogo foi primeiro tempo muito bom. Tanto é que 1x0 é um jogo equilibrado. É um jogo equilibrado. Tá aberto aí, muito aberto pro futsal. Se tratando de futsal, né? Vamos pra segunda etapa. A saída vai ser da equipe do Taboão Magnus. Lembrando que logo depois tem Está, em Cascavel e o Leões da Serra. Pra fechar esse primeiro dia. Hoje, amanhã e sexta-feira, jogo sempre nesses horários, tá? 5 horas de Campo Grande, 6 horas de Brasília. E depois, 7 de Campo Grande, 8 de Brasília. Vamos nessa! Eu sou o Breno Monsef. Tô nessa com o Otávio Bocão nos comentários. As reportagens do Lucas Mendon, Sabera da Quadra e você junto com a gente. Seja bem-vindo. Quer curtir o jogo junto com a gente? Vamos curtir junto, cara. Puxa a cadeira, senta aí do nosso lado. Primeira chegada da equipe do Taboão Magnus. Essa foi lá na galera. Primeiras movimentações da segunda etapa. É o chute da Luana. Capitando a equipe do Taboão Magnus. Aí a Lolo trabalhou demais. Lembrando que quando a gente chegar ali por volta dos 5 minutos faltando, a gente vai começar a escolher a melhor enquadra, hein? A gente vai escolher. Com a sua participação. Posso de bola para a equipe do Taboão. Aí a Dani. Conseguiu o passe. Explodiu na marcação. Lívia arriscou mais um. Boa fechada de porta ali da Bruna junto com a Vanessa. Vai sobrar na área. Lolo saiu. Lolo saiu. Deu falta, será? Eu achei que ela poderia dar falta pela... Corajosa a Lolo, né? É, exatamente. Lateral. É, porque ela foi acertada. Uma certa imprudência, né? Mas deu só o lateral mesmo para a equipe do Taboão Magnus. Olha lá na frente aí para a equipe. O Taboão na trave. Rapaz, quando a bola passa pela Lolo, explode na trave. Contra-ataque da Glória. Boa interceptação. Recuperação do Taboão Magnus. Sai para o jogo. Bia soltou. Champions aqui embaixo da Dani. Prefiro lá em cima essa bola. Lolo mais uma vez. 18h30 para o fim do segundo tempo. Ligação da Lolo. E aí, reclamação dos dois lados. Por falta, mas é só. Bola para a goleira Flávio. Ficou sentindo aí a jogadora da equipe do Taboão Magnus. Vamos ver aquele lance de novo, ó. Triangulação. A Luana botou essa bola na trave. A Luana botou essa bola na trave. É, agora entra o departamento médico para fazer o atendimento. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa. É por você. É por todo o Brasil. Cara, a gente está vendo o replay ali, ó. Eu acho que ela na queda torceu o tornozeiro esquerdo. Aí, na gravidade da torção, só o atendimento pode dizer. Não é isso, Lucas? O que você viu por aí, Lucas? É, exatamente. Parece que houve uma torção por ali. A jogadora está saindo de quadra. Vou pegar aqui uma palavrinha só para vocês ouvirem. Estou aqui com o meu grande amigo, o Carneiro, da Crônica Esportiva. Ele que é lá do Paraná, viu? É torcedor do Londrina e está aqui prestigiando a equipe com as meninas, né? Tudo bem com você? Aí, Luquinha, bom, beleza? Tranquilo, jogo bom, né, cara? Jogo legal, tá bom, muito forte. O Londrina está bem também, jogo 1x0, pouco gol. O único gol, mas o jogo está legal de assistir. Aí, está torcendo bastante aí para o time do Tubarão. Com certeza, é que é para a gente empata. Aí, está aí a palavra do Hugo Carneiro, que está aqui prestigiando. Ele que é da Crônica, aqui de MS, está torcendo para o Londrina mesmo. O Londrina também, se por enquanto 1x0 segue para a Taboal Magnus, Breno. Valeu, Lucas. 18 minutos para o fim. Vamos ver a situação da Bia depois, né? Tenta avançar por aí a Lívia. Jogada rápida aqui embaixo com a Dani. Lolo. Fecha mais uma vez ali na primeira trave, ó, Lolo. Você vê lá atrás, olha lá, escanteio na plaquinha. A placa trabalhando também junto com a gente. Bola em jogo com o Taboão. Arriscou. A gente não saiu tão legal assim, porque a Lolo defendeu bem. Contra-ataque rápido. Vai sobrar com a Vanessa. Não sobrou, não. O contra-ataque foi legal, mas não sobrou, cara. E você está vendo ali embaixo à direita, ó, o Gabriel Leite, que é o nosso intérprete de Libras. É uma parceria maneira da Confederação Brasileira de Futsal, da Caixa Econômica Federal, junto com a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. Dando mais acessibilidade para as transmissões aqui na CBFS TV e também no nosso futebol. É inovador, cara. Novidade para a transmissão. Mais uma inovação legal demais. E durante toda a transmissão, o Gabriel vai estar ali, ó, como intérprete, junto com a gente. A narração do jogo também em Libras para você. 17 e meio para o fim. Flávia afastou a sair. É uma belíssima iniciativa, né, Gabriel? E olha o chutaço, e aí? Gol! Do Londrina! Bussole! Um chutaço! Bussole! Ela recebeu um passe e arriscou. O Londrina empata o jogo. Era tudo o que o Londrina queria. Um a um, Bocão! E logo no início do segundo tempo, né? Porque talvez desestabilize um pouquinho a estratégia do que a Cris tinha preparado para o segundo tempo. Houve uma falha de comunicação. Tudo que a Jane pedia para o time do Londrina no primeiro tempo, que era a falta de comunicação que não estava acontecendo, faltou essa comunicação ali na segunda linha. E aí, ó. Essa calvada de bola para a equipe do Londrina. Se assete minutos para o fim. Querendo a virada! Querendo a virada, Gabi! Aí não pode perder esse tipo de lança, né? Aproveitar do momento bom da equipe no jogo. Prendou! Já já o Lucas fala com a gente. Vamos só ver esse ataque aí da equipe do Taboão. Um chute, rolou mais uma vez! A Nathalinha arriscou. E deu foi a Luana. Mais uma vez. Finalização. Fala aí, Lucas! Como vocês podem ver, a Lívia já está de volta na quadra, né? Foi só uma pancada, só um pisão nela. Está tudo bem. Passou aquele gel milagroso, um gelinho. Nada que o gelinho não resolva. Já está em quadra aí para defender a equipe do Taboão, Marlos. Você viu no destaque ali a Lolo. Coleiro da equipe do Londrina. Menos de 17 minutos para o fim, ao segundo tempo. Logo depois tem Steyn, Cascavel e Leoas da Serra. Mais um dia de competições, cara. Na verdade é o primeiro, né? Mais um jogo. Nesse primeiro dia de competições. Da sexta, Supercopa Caixa. Boa roubada de bola. Encontra-ataque aí do Londrina. Um disparo para o gol e a defesa da Flávia. Rapaz, segundo tempo começando. Em altíssimo ritmo. É isso que a gente quer ver. Futsal de alto nível. Para começar em altíssimo estilo, a Supercopa Caixa. Sexta edição da Supercopa Caixa. Ih, rapaz. Aquele princípiozinho de discussão. Vamos ver como é que vai ser agora a resposta do Taboão. E como é que vai ser o trabalho da Jain, técnica do Londrina, para manter esse placar e buscar a virada. Olha o Taboão chegando. O Ana tentou arriscar. Roubada de bola da Bruna. Quase que se enrola ali a Bruna. Será que isso é contra-ataque? Saiu. Olha a Bussola. E arriscou. Eu acho que ela pecou no preciosinho. Podia ter dado um passe pelo meio, né? Aí é o que eu falei do trabalho. A Jain vai ter que pedir calma agora para as jogadoras não se precipitarem. E a Cris vai ter que buscar a reação. É o jogo de xadrez que começa, né, Bocão? Porque a gente tem aí menos de 16 minutos. Começa o xadrez durante o jogo. Exatamente. E de uma certa forma, acaba um pouquinho a estratégia, né? Muito mais a tomada individual, tomada de decisão individual dos jogadores. E... GOOOOOOOL! Do Taboão, Magnus! E esse jogo é da Luana! A bola explodiu e venceu a Lolo! GOOOOOOOL! Vira! Gol para a equipe do Taboão, Magnus! Para você ver de novo! Hum... Explodiu na Gabi. A Gabi estava de costas. De novo aí para você, ó. A Luana arriscou. A Gabi se virou, cara. E a bola venceu a Lolo! Luana! Dois para o Taboão, Magnus. Um para o Londrina. Apaga tudo que eu acabei de falar, Bocão. Apaga tudo, Bocão. Dois a um para o Taboão, Magnus. Exatamente. No momento de turbulência para o time do Taboão, soube uma despretensioso chute. Quando eu falo despretensioso, é que, na realidade, poderia sim. A bola não ter batido, a Lolo estava na bola. Mas, é... Coisas que acontecem no futsal. No melhor momento, talvez, do Londrina na partida. Aí a Gabi. Contra-ataque para o Taboão, Magnus. Índia. Acaba saindo em lateral. A Jane pediu a bola. E a bola é da equipe do Londrina. Rapaz, o segundo tempo promete. Dois a um. E a bola se deu para o Taboão. Cara, cara! Índia! Tendo que pentear! Soltou essa bola. Vai sobrar a Natalinha que iria. Luana. Índia. A gente perdeu a chance de estar a Índia, hein? Aí a Natalinha. Para a Luana. Não saiu seco. Saiu errado esse passe. Contra-ataque, Gabi. Cara, cara, Gabi! Aí não pode. Mais um, né? Mais um. Aí não pode perder esse tipo de gol. Porque a gente já viu. Tá bom quando chega, é efetivo. Mais uma vez foi lá e fez dois anos mesmo numa jogada. Ali de infelicidade da Gabi. Agora, quando tem a posse de bola, o Londrina não pode perder esse tipo de lance. É, tomou cartão amarelo a jogadora aí da... A Natalinha. A Natalinha tomou cartão amarelo porque puxou num contra-ataque. E, enfim, mas não pode perder um gol desse. Não pode. As chances mais claras continuam sendo do Londrina. Por mais que sejam poucas, que já não são mais poucas, né? Tem a possibilidade de empatar o jogo aí. E aí, a bola bate lá e entra, é um gol. E acabou. Não tem jeito. Você tem que ser um pouco mais eficiente. Mais uma vez chegando aqui pro Taboão. Taboão faz dois a um. A Luana. É, Natalinha, confirmação do cartão pra ela. Camisa 13 do Taboão Magnus. Tentativa de jogada rápida. Buscava ali pelo meio a Bussoli. Bola pra equipe do Taboão Magnus. E tem alguns momentos, Breno. Nós vimos alguns momentos ali de três contra um do time do Taboão também. Que é muita dispicência, muito capricho. Que proporcionou um contra-ataque. Poderia ter sido um empate aí. Era a Índia naquele lance ali que não finalizou, né? Exatamente. Tava de frente pro gol. Tem que finalizar. Menos de 14 minutos e meio. Você ligado com a gente na transmissão da CBFS TV e do nosso futebol. É a Luana arriscou. Mais uma vez, né? Glória. Pra Bussoli. Flávio. Aí a goleira Flávio. Saiu com a Bia. Chutão que vem. Boa interceptação. Apareceu bem ali pelo meio a Bruna. E a bola foi em lateral. E a Bruna, se não tira essa bola, a abordagem ofensiva do time do Londrina foi equivocada. Foi três contra dois. E se ela não tira, era dois contra um. Bola pra equipe do Taboão. Bruna, boa roubada de bola. Hum, não saiu legal. Era pra Bussoli essa aí. Aí a Capitã Luana. Foi interceptação. Será que isso é contra-ataque? Barbosa. Perdeu pra Luana. Luana avançou. Cara, cara. A devolução não saiu legal. E aí agora também precipitação. Bola pra esquenteio. Tô sentindo os dois lados nervosos, cara. Tavam tranquilos, me pareciam, os dois lados. Mesmo com o resultado favorável ao Taboão. E mesmo depois do empate do Londrina. Agora o nervosismo tomando conta dos dois lados. Decisões erradas o tempo todo. Vamos só ver esse escanteio aí. Boa interceptação da glória. E os erros de contra-ataque de ambas as equipes proporcionam o contra-ataque do contra-ataque que acaba não sendo eficiente de ambas as equipes. Então vira uma trocação o tempo inteiro. Que é ruim. Porque pelo cansaço, pelo calor, pelo desgaste. São jogos consecutivos. Vai ter que pensar nisso. E aí, ó. Olha aí. Tentou a lambretinha. Lembrando que o Londrina joga amanhã contra o Femalha, né? O Taboão Magnus vai folgar, mas joga na sexta-feira. E depois também, essa folga não adianta muito. Porque passando de fase, joga depois já no sábado. Joga no domingo. Então assim, todo mundo vai jogar em sequência. Boa ganada de bola. E agora o placar fica confortável para a equipe do Taboão Magnus. Natalinha. A roubada de bola da Betim. Efetiva. Viu a Natalinha? Que não perdoou dessa vez. De novo aí para você, ó. A Natalinha. Agora três para o Taboão Magnus. Um para o Londrina. A vantagem agora fica mais confortável. Três gols. O Taboão Magnus encaminhando a vitória. Otávio Bocão. É muito parecido com o primeiro gol, né? Em que perde-se uma bola no seu campo defensivo. E fica a jogadora adversária, no caso do Taboão, próximo do gol. E ali não tem como. Finalizou menos desplicente que as demais possibilidades que foram criadas para o time do Taboão. E aí não teve chance. A Lolo chutou, ele chutou e passa por baixo. Mas é uma desconcentração que não pode acontecer, né? Do time do Londrina. Três a um, vence o Taboão Magnus por enquanto. Reperação de bola. Queria aqui embaixo a Betim. Queria e recebeu. Betim abriu. Opção da Drica. Menos de treze. Você ligado com a gente na CBFS TV e no nosso futebol. Obrigado demais. Mais uma bola arriscada. Eu sempre falo, né? Aqui a gente curte o jogo juntos. Você curte junto com a gente. Então, você puxa uma cadeira. Fica junto com a gente no sofá, curtindo o jogo. A graça é essa, cara. Estivemos juntos na Supercopa masculina e agora também na Supercopa Caixa Feminina. Passou, hein? E a Lolo segurou. Quer dizer, ela rebateu. Porque a bola veio. Ela queima a roupa. Tentou a lana. Tem a acceptação da glória. E o time do Tabo tem um repertório de jogadas, né? De bola parada. É o que eu adoro, né? Eu sou um... Eu sou um... Um entusiasta. Um entusiasta. Podemos dizer assim. Porque eu estudei muito assim. Eu fico em casa sozinho. Desenhando jogadas. Sozinho no papel, no guardanapo, no restaurante, tomando uma cervejinha. É, adoro. Fico sozinho. E eu e meu amigo Maurício também, nós quando não éramos, né? Do América, do Piedade, do Vasco. Quando que vem a melhor inspiração? O Danoninho, né? O Danoninho é bom, né? O Danoninho é ótimo. Doze minutos. Vamos entrar na reta final do jogo daqui a pouco. Lembrando que logo depois tem Stein, Cascavel e Leões da Serra. É só o início, tá? Tá curtindo com a gente? Pô, obrigado, hein? A gente tá aqui mais uma vez. A gente que agradece sempre. Pela sua companhia. Muitas mensagens. Foi assim, né? Masculinha, assim também agora. A Supercaixa Feminina. Vamos até o próximo domingo, tá? Maratona junto com você. Olha a Betinha aí, ó. Escapou o Betinha. Fechou a porta pra ela, Bruna. Amanhã mais dois jogos. Você que tá com o fuso de Campo Grande. Então horário de 5 da tarde amanhã, tá? No fuso de Brasília, 6 da tarde. Os dois jogos a partir desse horário. Hoje, amanhã e sexta. Sábado é mais cedo. Uma hora mais cedo. Então, vamos só ver esse ataque aí, ó. Tentou avançar a Pão Brites. Soltou essa bola. Lolo segurou. No sábado, as semifinais começam às 4 horas. Horário de Campo Grande. 5 da tarde, hora de Brasília. Glória. Tentou a triangulação. Tá fora de posição aqui embaixo. Pra buscar a Vanessa. Mas ela avançou. Do jamento. Glória. Gol. Gol. Do Londrina. E é da Capitã Glória. Pra botar o Tubarão de volta no jogo. Jogado da Bruna. Vi a opção da Glória. Lá no meio da área. E a Glória não perdoa. Aquele toquinho providencial. 3 a 2. O Londrina está de volta ao jogo, Otávio Bocão. E vai estar, né? Porque é um time que não se entrega em nenhum momento. Tem suas fragilidades defensivas. Nós vimos aí. Com dois erros individuais, tá? E agora consegue diminuir. É um jogo muito legal. Muito equilibrado. Quando a gente fala equilibrado. Porque tá bom. Pode até ter uma história maior no futsal. Feminino. Mas é uma equipe que, como iniciante, né? De uma competição tão importante. É a primeira participação do Londrina. Tá entregando bastante. Agora, a Pão Britsa tem que ser um pouco mais forte na abordagem ali. Ela deixou o pé muito mole. Que era uma bola pra você segurar ali. A jogadora até cair. E você ir embora pra um contra-ataque. Mas não. Mas enfim. Bem boa jogada do time do Londrina. Que tá no jogo, consequentemente. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. 11 minutos pro fim. Aí a preocupação na barreira. A Gabi e a Glória. Ali pertinho da bola tá a Luana. E vem jogada ensaiada, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó, tem uma ali na direita, ó. Do lado do gol. E três em volta da bola. Será que a Cris desenhou? Onde será que a Cris desenhou essa jogada, hein? Vamos ver. Luana. Arriscou Luana. Arriscou Luana. Arristei essa bola perigosa. Glória. Pra afastar. Recomeça aqui a Pão Brites. Alto é do primeiro gol. Mais uma vez a bola dela. Paraguaia. Pão. Soltou essa bola na frente. Dani. Dividiu. Acabou perdendo ali pra Vanessa. Volta lá com a Flávia. Jogo elétrico. Pra abrir em alto nível a Supercopa Caixa. E você curtir na CBFS TV. Aqui também no nosso futebol. Parceria espetacular também. Vamos ver essa jogada aí, ó. Dani. Arriscou a Dani. Está vendo toda hora ali passando nas placas de publicidade. O bocão sobre o brasileiro de futsal. O brasileiro masculino de futsal. Que tem vindo aí com muita expectativa de todo mundo. A gente vai falar ao longo da semana. Porque é um grande produto também da CBFS. Que vem aí pela frente. O campeonato brasileiro de futsal. 20 equipes participando. Vamos já falar um pouquinho mais da jarra. Vamos só ver esse escanteio aí, ó. Jogada rápida da equipe do Taboão Magno. Será? Vamos ver. Pão Brites. Limpo a Pão Brites. Acabou que tirou aí. É bola pra goleira. Vai lá Lolo pra fazer a reposição. 10 minutos pro fim. Tivemos essa semana o sorteio dos grupos. Um grande evento. A estrutura montada, preparada. Está gigante, né, Bocão? E a expectativa também está lá em cima. Vem aí o brasileiro de futsal masculino. Espetacular. Talvez a maior iniciativa dos últimos anos do futsal. Já que nós não tínhamos. De volta, vamos lá. Vamos só ver essa jogada aí na frente. Vai lá, vai lá. Não tínhamos de volta. Os clubes de camisa. Os clubes interessados. As cinco regiões do Brasil. Participantes. Participantes nesse grande torneio, né. Que será que começa em maio, salvo engano. Como já com o clássico América Mineiro, Atlético Mineiro, Vasco, Ceará Esporte. Outras grandes equipes do futsal. Corinthians também. Corinthians. Estão se consolidando no cenário do futsal. Que já... O Anderson conseguiu resgatar. Um abraço por Anderson. Pela grande iniciativa juntamente com... Vai ver a Dani chegando aí, ó. Contra-ataque da Gabi. Eu falo, o jogo tá elétrico e a gente não consegue falar muito. Mas a gente vai falar mais. Pão Brites! Gol! Do Taguão Magnus! Faz o quarto gol e é mais um dela. Pão Brites! Sozinha. Ela teve tempo. Ajeitou. Conduziu. E de canhota mandou uma bola forte, hein. De novo. Ó a canhotinha da Pão Brites. Quatro pro Taguão Magnus. Dois pro Londrina. Volta a ter dois gols de vantagem o Taguão Magnus. Vem se destacando a Pão Brites também. Faz uma excelente partida. É uma ótima jogadora. Paraguaia. Ela é paraguaia juntamente com a sua irmã. Mas já é brasileira. Tem participação na seleção paraguaia. Ela não pode, infelizmente, jogar na seleção brasileira. Mais uma chegada aí. Vai lá. Mas fato é que continua arriscando agora. Não tem aquela desplicência ou aquele capricho, né, a mais. Pra você dar outro passe. Que ela poderia ter dado outro passe pra companheira. Ela preferiu chutar. Vou arriscar e fazer o gol. Não posso me omitir. Vamos lá. Vamos ver mais uma chegada aí agora. Ih, a Bruna perdeu. E aí, olha, com dois gols de vantagem. Mas continua achando que o Lodina tá no jogo. Sim, também acho. Então vem a partir de maio, hein. O Campeonato Brasileiro de Futsal. Futsal masculino. Ganhando um grande campeonato. E vem também as competições do feminino, tá? A gente tá falando tanto isso. A CBFS preenchendo os calendários. Tanto do masculino quanto do feminino. Trabalho espetacular que a gente tá vendo. Aí é a Jânio. Como é que ela vai fazer, né? Se ela vai chamar um tempo técnico. Se vai botar uma goleira linha. Está com nove minutos. O jogo não para. Betim. Arriscou a glória e interceptou. Betim. Preferiu voltar lá atrás. Aí é a Flávia. É o segundo tempo. No Guanandizão. Arena em Campo Grande. Mato Grosso do Sul recebendo essa sexta edição da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Drica. Betim. Volta pra ela. Dani. Não saiu legal esse passe, não. A gente pode começar a pensar. Pode começar a pensar na craque do jogo, hein? Vamos só ver esse ataque da equipe do Taboão Magnus. Cada um de nós vai indicar um. Alguém vai indicar o Lolo, que eu sei. Goleiro da equipe do Londrina. Vamos ver. Como é que vão ser essas indicações por aí. Gabi. Dividiu com a Dani. Ganhou a Gabi. Doutor lá com a Flávia. Quer indicar quem, hein, Lucas Mendonça? Minha indicação vai pra Pão Brits, né? Fez dois gols decisiva, principalmente no segundo tempo. Meu voto vai pra Pão Brits. Minha indicação vai pra Pão Brits. Boa. Quem será a craque caixa da partida, hein? Vamos saber já já. Vai indicar quem, Otávio Bocão, pra votação. Temos que indicar três. Eu sigo o Lucas, mas ainda acho que é muito cedo, né? Pode ter uma reviravolta. Quer segurar um pouquinho? É, porque se uma jogadora entra agora, faz três gols do Londrina, acabou a brincadeira. Pois é, isso é verdade. É, mas aí funciona assim. Pra escolher a craque caixa, nós temos que indicar três nomes. Temos que fazer uma lista tríplice. E aí o público vai votar e a gente depois vai votar no final do jogo, entendeu? É. Então temos que votar em alguém. Eu, por enquanto, tô com a Pão Brits. Não, mas tem que indicar o... O Lucas já indicou a Pão Brits. Ah, já indicou? Lolô. Tá, aí você jogou a responsa pra mim agora, porque eu tenho que pensar em outra. Vamos ver. Luana arriscou. Lolô saiu do gol aí. Bom, vamos acompanhar. Vou segurar o meu voto, então. Que é o palpite, Robozona, Luana. É, a Luana capitã. Da equipe do Tabo ao Magnus. A Bussori também entrou bem na equipe do Londrina. Vamos pensar. Vou na tu, então, Bocão. Vou no teu feeling. Vou segurar um pouquinho pra ver, né? Sete minutos ainda? Também acho. Vou fechar faltando cinco minutos. Luana. Abriu a saída na frente. Mais uma. Mais uma chegada aí pelo meio. A Drigo que tá bem também nessa equipe. Começou. Vem goleira ali. Na primeira rotação. Vem aí goleira ali, portanto. Já estamos vendo ali, ó. A Glória, capitã, né? Eu vou comentar isso agora. Eu pensei que ela fosse parar pra ajustar. Porque é um cansaço. Você tendo posse de bola, você vai, consequentemente, descansar um pouquinho pra ter a possibilidade de diminuir pra cá. Já vimos ali a Glória, a camisa sete, a capitã, com a camisa de goleiro. Vem a goleira linha. Lívia. Soltou. Tá bom, Magrões vencendo por 4 a 2. Aí a Luana. Lívia. Triangulação, Lívia. Recebeu essa aqui. Fechou bem a porta pra ela, Bruna. É, a bola é pra equipe do Londrina, né? Teve até um princípio de reclamação ali dos jogadores do Itabuão Magnus. Porque queriam a posse de bola. Ninguém pediu tempo ainda no segundo tempo, né? Ninguém pediu a parada aí do jogo. Estão segurando. Eu falo, é o jogo de xadrez. Tinha opção aqui embaixo, mas perdeu. E a Luana não soltou uma bola boa. O Itabuão vai dar chance agora pro Londrina pra botar a goleira linha. Porque não tava dando chance. Tava pressionando e não dando possibilidade justamente pra acontecer isso. Lembrando que logo depois tem Stein, Cascavel e Leões da Serra, tá? Aqui na CBFS TV. Canal da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Junto com o nosso futebol. Mais uma dobradinha espetacular, cara. Rendeu tanto na Supercopa Masculina e também agora na Supercopa Caixa Feminina. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa. É por você. É por todo o Brasil. Você tá ouvindo aí a gente? Vamos ouvir. Tudo bem. Se não der, ala oposto. Vem. Já ela marcou no... Tá? Pera aí. Ela vem, cruza, faz... Pra fazer dois, um. E outra situação nossa, que entra muito bem, é a... Asa. A asa. Tudo bem? É essas bolas que nós vamos tentar fazer. Alas. Alas. Aqui. E aqui. Não quero que vá pro drible. Pra perder essa bosta dessa bola. Não pode perder essa bola pra dar o contra-ataque. Tudo bem? Tá? E é. Elas marcam nozão. Então o meio... Ó. O meio vai ter que entrar pra essa bola fazer um dois. É, um dois vai entrar. Tá? Aí um dois entra. É. No outro jogo lá, essa bola nossa da asa aqui, essa menina do outro lado, se ela atravessar, a gente faz a asa com essa entrando no meio, e a outra é pra entrar aqui e entrar lá. Tá? Mas ó. Ó. Não pode ficar estático. Tá? Dois toques na boa. Dois toques na boa. Tudo bem? Ei. Na boa. Na boa. Tudo bem? Na boa. Vai na boa. Dois toques na bola. E a treinadora foi bem específica, né? Não dá o drible. Não quer o drible. Quer o passe rápido pra tentar confundir a marcação da equipe do tabuão. Breno. Valeu, Lucas Mendonça. De olho e de ouvido em tudo ali. Bom, arquitetor legal aí, a Jane, a goleira linha, tem que tirar dois gols em seis minutos e meio. Vamos ver. Tem que ter bom passe, tem que ter qualidade de passe, tem que ter bom domínio, tem que ter... Ela quer fazer um posicionamento ali, ó, da asa, que vai ter vantagem numérica em alguma situação ali da quadra. Aí a Glória, que entrou como goleira linha, camisa sete, captando a equipe do Londrina. Bola aberta aqui com a Bussolli. Essa é a Vanessa. Bussolli! A aprendização não saiu legal. A gente vê as trocas rápidas ali também do tabuão Magnus. Aproveita a bola fora pra fazerem as trocas. Saiu jogando ali a Alana. Tirou passe pra ninguém. O Loulou que já tá de volta. Vamos entrar já já nos cinco minutos finais. Vamos fechar então daqui a pouco a lista das três pra ser a enquete da super... Da craque, né? Caixa. Da primeira partida da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Quem será, hein? Vamos decidir já já. Sobra aqui embaixo? Essa é a Lívia. Hum, o domínio não foi legal. Deu a bola de graça. Aí a Bussolli. Vamos ver o Londrina. Não teve como ali a Bruna. Faltou perna, né? Contra-ataque aí, ó. Olha o tabuão Magnus. Ih! Quase que sai um gol contra. Pro Londrina, a gente comentava até em off, vendo os jogadores estenuados ali ouvindo a treinadora, o Bocão. Parece que elas estão mais cansadas do que o tabuão, né? As jogadoras do Londrina, no caso. Então, até por causa de clima, né? Acostumada. A Londrina é uma cidade quente também, óbvio que é uma cidade quente. Mas o ginásio, ele é bastante, como o Lucas confirmou pra gente ali, gera um desgaste bastante considerável. Porque o time do Londrina parece um pouco mais cansado. Não digo de condicionamento físico. Claro que tá associado também ao condicionamento físico. Então, você tem que ter uma estratégia melhor, tipo, é, vou botar um gorulinha pra ter a posse de bola e não fazer minhas jogadoras correrem tanto. Mas não dá possibilidade do tabuão pra isso. Tentou proteger aqui embaixo a Gabi. Bola pra equipe do Tabuão Magnus. Vamos fechar, então, aquelas três. Pão Brites, Lolo e Luana. Pode ser? Pão Brites e Luana do Tabuão Magnus. E a Lolo do Londrina. Então, a gente vai abrir a enquete aí no nosso CBFS TV no YouTube. Pra escolha. Pão Brites do Tabuão Magnus, Luana do Tabuão Magnus ou a Lolo do Londrina. Já fez a defesa aí. Mais um chute! Gol! Do Tabuão Magnus! Lívia! Faz o quinto gol e faz o L da Lívia. Que estilo, hein? A Lolo salvou na primeira, na segunda não teve jeito. Lívia! 5 a 2. E agora o Tabuão Magnus encaminha a conquista. Dá a primeira vitória na competição. Com três gols de vantagem, Otávio Bocão. A minha candidata não pode fazer milagre, né? Ela já defendeu o primeiro chute. Mas ela podia, alguém podia ter chegado um pouco mais rápido. Pra quem não desse chance de chute. Mas vai continuar arriscando o Londrina do goleiro Linho. Vai lá! É a glória. 5 a 2. Vanessa. Volta com a glória. Bora mais uma vez. Breno, queima sem dica, hein? Botou na frente. Acabou isolando. É, fechamos aquela lista, né? A Pão Brites, a Lolo ou a Luana. Já tá aberta, inclusive, a enquete, tá? Você pode votar aí na craque caixa da partida de hoje. E aí, no final, a gente vai fazer a votação, né? Nós três e mais o público, tá? É assim que funciona. Pra todo mundo poder participar. Vamos ver depois quem vai ser entrevistado aí com mais pompa. Pelo Lucas Mendonça depois do jogo. Menos de quatro minutos. Logo depois tem Stein, Cascavel e Leões da Serra. Boa interceptação. O Londrina tenta voltar pro jogo. O escapado aí da Bussole. Não dá pra chegar, não, né? Nessa altura do jogo, não chega mais, não. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol torcendo junto na Supercopa Caixa. Você tinha visto ali antes. Daqui a pouco a gente mostra de novo. Pra você votar na craque caixa da partida. E vai ser assim em todos os jogos, tá? Quem será a craque caixa? A gente vai escolher daqui a pouco. Ali, ó. Pão Brites, a Lolo ou a Luana. As três estão ali. A nossa lista tríplice. Legal, hein? É aquilo, pra você fazer a transmissão junto com a gente, né? Deixa eu ver o pessoal no chat aqui, ó. Natália Silva. Ó, a Natália tá puxando aqui, ó. Lolo foi destaque, hein? Aí a Suellen. A Pão tá jogando pouco hoje. Você é louco. Obviamente sendo, usando um pouquinho da ironia. Valeu, Suellen. Aí o Juan. Foi a Lolo. O Thiago falou, esse tabuão é seleção. Pessoal participando por aqui, na CBFS TV, no YouTube. E quem tá na TV, também tá dando aquela moral pra gente, no nosso futebol. Aí a Pão Brites. Boa abertura. Tentou limpar a Bia. E ajeitou essa bola, cara, cara, como é que perde esse gol. E aí vai se lamentar demais. Não tanto, talvez, pelo placar, né? O que fez a Lívia, cara? Ela queria o segundo gol dela. Ela tentou virar o pé justamente pra botar em dúvida a marcação do Londrina ali e fazer o gol. Agora, pelo contexto, é claro que a Pão Brites, ela foi o destaque pelos gols importantes em momentos decisivos. E a Lulu também não deixou uma goleada maior nesse momento, né? Mas o jogo foi muito bom. Tá sendo muito bom. Uma trocação muito boa. O torcedor gosta de ver, né? Ó, a votação aqui, pode dar parcial durante a votação ou é igual a pesquisa boca diurna, que não pode divulgar durante a votação pra influenciar? Posso divulgar a parcial? Eu acho que pode. A Lolo tá ganhando com 40%. A Pão Brites tem 39%. O Bocão tá ganhando, hein? E a Luana com 20%. Agora tá 40-40. Pão e Lolo. Vai ser acirrada essa disputa com o voto do público. O público vai ter um voto e cada um de nós também vai ter um voto. Então vão ser 4 votos pra escolher aí a melhor enquadra, que é a craque caixa da partida, tá? Temos 4 votos aí pra escolha da melhor. Temos a jogadora sentindo. O jogo tá parado aí. Com menos de 3 minutos. Bom! Quando a gente tá acompanhando, eu lembro você que logo depois tem está em Cascavel. E Leões da Serra, tá? Então você não vai embora não. Você que tá na CBFS TV, é só mudar de live. É só o tempo de mudar a live e encerrar essa aqui, começar a outra. E a gente aí pra próxima transmissão. Quem tá na TV, tá de patrão, né? E fica direto. Quem tá curtindo pelo nosso futebol. Quem tava caído lá em cima, era a Bruna. É a Bruna, tá? Será que tá ali sendo atendida na beira da quadra? Tá com câimbras ali. Pois é. Tá sendo atendida. Eu não sei exatamente se é câimbras, se é a panturrilha, né? O Lucas também tá ali à beira da quadra pra trazer depois. Se a gente tiver mais informações, mas a bola volta a rolar sem a Bruna. Eu fiquei com a preocupação porque a médica ali, a massagista, enfim. Eu não consegui identificar quem é exatamente, mas tava fazendo atendimento na panturrilha da Bruna, né? Não acompanhar. Essa questão de lesão muscular é sempre um perigo. Tem que ter um olhar sempre atento. Também correu demais a Bruna no jogo de hoje, né? Correu a Bessa. Muito, muito. A Bessa escapada aí, ó. Conseguiu escapar o time do Tabo Magnus, que vence por 5x2. Ganha o escanteio. Cara, tá empatado. Por enquanto. Pão Brites e Lolo. 41 a 41. No voto do público. Eu tô curioso pra saber quem vai ser a craque caixa dessa primeira partida. Tenta escapada. A bola passou aí à esquerda. Dois minutos pro fim. E é só o início da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Chegando na sexta edição. Vale-Vaga na Libertadores. No Guarandirão. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já jogou nessa quadra aí, ô Bocão? Ou não? Só foi trabalhar depois. É um ginásio novo. Eu acho que é reformado, mas é um ginásio novo. Mas já o Lucas traz pra gente. Certamente o Lucas sabe tudo sobre a arena. O Guarandirão. Não é isso, Lucas. Você sabe que eu sei. Sim, sim. O ginásio poliesportivo Avelino dos Reis, né? O tradicional Guarandizão. Ele foi reformado recentemente. Mas não é um ginásio muito novo, não, tá? A data de fundação eu já passo pra vocês. Beleza. Capacidade pra 6.100 torcedores. Capacidade alta pra um ginásio. A escapada aí da Vanessa. Glória. 1,5 pro fim. O Taboão Magnus vai vencendo na estreia. Abre aqui com a Barbosa. Volta com a Vanessa. Não tem amplitude. Se não tiver amplitude, fica mais fácil, né? Pra defesa adversária. As quatro tão muito bem posicionadas. Tão posicionadas num... Num círculo ali que duas jogadoras marcam as quatro. E ó a Luana aí, ó. Luana arriscou em cima da marcação. Volta com a Luana. Ainda é a Lopasse. Não foi legal. Bom. Acho que a gente pode encerrar a votação. Cara. Foi apertado, hein? A votação. 43% Pra Lolo. 40% pra Pombrites. E 16% pra Luana. Então, um voto pra Lolo. Pra ser a craque caixa da partida. Você vota em quem? Otávio Bocão. Pra ser a craque caixa da partida. Lolo mesmo? Ou você vai na Pombrites? Eu vou na Pombrites agora. Então, um voto pra cada uma por enquanto. Lucas, você vai votar em quem? Pra super... Pra craque. Dessa primeira partida da Supercopa. A craque caixa da partida de hoje. Pombrites. Lolo. Ou então a Luana. Meu voto vai pra Pombrites. E só pra completar a informação. O ginásio Guarandizão inaugurado em 1984, tá? Ah, valeu. 84. Estão 40 anos do ginásio Guarandizão. Eu vou de Pombrites também, tá? Então, a craque caixa dessa primeira partida. A Pombrites, camisa 11. Da equipe do Taboão Magnus. Ela que abriu. Foi o primeiro gol da competição. Foi o dela. Então, depois do jogo aí, o Lucas vai bater um papo também especial com a Pombrites. Camisa 11. Da equipe do Taboão. O que fica falando? Eu tô brincando, obviamente, né? Paraguaia, mas já é da casa. Há muito tempo. Fez as categorias de base aí todas no Taboão Magnus. Vai acabar o jogo. Portanto, a Pombrites escolhida. A craque caixa dessa primeira partida. Aí a Betim. Avança pra equipe do Taboão Magnus. Gostaria da triangulação rápida. Fechou bem a porta pra ali. A Vanessa. Vai acabar. Daqui a pouco tem Stein, Cascavel e Leões da Serra. Pra fechar a primeira noite de Supercopa Caixa Feminina. É o futsal de alto nível. Começando também a temporada do futsal feminino. Fim de papo. Cinco pro Taboão Magnus. Cinco pro Taboão Magnus. Dois pro Londrina. Começa com o pé direito a equipe do Taboão Magnus. Representando o interior de São Paulo. E o Londrina. Que em vários momentos do jogo. Praticamente igualou as forças. Mas. No final das contas o Magnus. Tá bom. O Magnus foi superior. E conseguiu a vitória. A gente tá vendo a jogadora se cumprimentando. É claro. Fair play sempre. O jogo foi limpo. Sem muitas faltas. Futsal bem jogado. Isso é legal demais de acompanhar. De ver. A gente fala tanto de evolução do futsal brasileiro no geral. Tanto no masculino quanto no feminino. Então é muito legal ver o jogo jogado. Sem picuinha. Sem briga. Que a gente vê as vezes. Sem necessidade. Jogo jogado de alto nível. Sem ludibriar árbitro. Sem nada. A gente nem falou nos árbitros. Foram tão bons. Que nem. Nós sinalizamos com algum tipo de. Descontrole de arbitragem. Enfim. De erro. Agora. E os homens. O masculino. De uma certa forma. Como já existe há bastante. São referências para essas meninas. Elas veem os jogadores. Fazer isso. Estão de parabéns. Um baita de um jogo. Um baita início de competição. Estou muito feliz. Por comentar um jogo de. Tão grande nível. Que foi esse jogo aí. De Taboão Magnus. Contra Londrina. Parabéns a Londrina. Que maldutou demais. Essa derrota do time do Taboão. Que é uma equipe mais. Consolidada. Mais consistente. Tem seus objetivos maiores. Tem. Uma excelente treinadora. A Jane também. Muito boa treinadora. Lucas. Estamos aqui então com a craque caixa. A Pombrides. Que vai receber o prêmio aqui. Com a gente. Pombrides. Queria que você falasse um pouco. Da partida aqui. Com o que é. Calor aqui em Campo Grande. Tudo bem? Muito boa noite. Olá. Boa noite. Sim. É o calor. Nós estamos acostumados. Aqui no Paraguai. O calor é assim mesmo. Então da partida é muito bom voltar com o alto rendimento de todos os times. Os times são os melhores aqui do Brasil. Então a qualidade se vê dentro de quadra. E esperamos também amanhã faça um grande jogo. E assim poder chegar no objetivo. Um adversário muito difícil, né? Estreando as meninas são mais novas. Mas colocaram vocês para correr. Você já está acostumado, né? Lá no Paraguai. Mas o jogo foi difícil. Segundo tempo a equipe se sobressaiu, né? Sim. As meninas são muito boas. São muito... Tem muita qualidade. A gente sabia do time adversário. No segundo tempo a gente votou melhor. Conseguimos passar o nosso jogo. E o resultado fala por si só. E agora vamos receber aqui o prêmio. Você vai receber aqui o prêmio de craque. Caixa do jogo. Primeira craque aí recebendo o prêmio da Márcia. O prêmio de caixa. Prêmio da Supercopa Caixa de Futsal Feminina. Parabéns aí pela premiação. E sucesso para Taboão que está em busca desse título. Ano passado bateu na trave, né? Vale uma vaga na Libertadores. Esperamos que esse ano a gente já não bata, né? E leve para casa. Obrigada a todos por estarem assistindo. E vamos, tá bom? Tá certo. Tá aí. Com vocês, Breno e Bocão. Falou com a gente a Pão Brits Craque. Super caixa de hoje. Supercopa Caixa do primeira rodada para vocês. Valeu, Lucas. E até legal de ver a carinha que ela fez. Ela estava toda compenetrada ali. Te quebrou ela. Que ela ficou até toda boba com o prêmio, né? Legal aí demais a Pão Brits. Muito legal. Aliás, um beijo para a Márcia também, que está ali. A Márcia. A Márcia Nishimura de Moraes, que é a delegada da confederação. Exatamente. Estava lá em Jaraguá do Sul no masculino. Está também representando a federação no feminino. Um fenômeno de pessoa. De profissional também. Bom, temos aí os gols da partida. Um jogo de muitos gols. E a gente tem já já. Está em Cascavel e Leões da Serra. Já fica o nosso convite, né, Bocão? O pessoal continuar com a gente. Para quem está no YouTube e na CBFS TV, é só trocar live. O nosso futebol fica direto. Exatamente. Depois de um grande jogo, veremos outro grande jogo com possibilidades de muitos gols. As duas equipes de parabéns. Nós estamos vendo aí os gols da partida. Dessa primeira partida do torneio, né? da Supercopa Caixa, no nosso futebol, na CBFS TV. Não esqueça, troca lá de vai de novo lá e não saia com as nossas transmissões aqui no canal. E vambora. É isso aí. Ó, a gente vem aí com o Stein Cascavel e Leões da Serra, tá? Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro. E por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam? Zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo. Fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil. Os quatro títulos mundiais conquistados juntos. A marca. A modalidade. O sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe. Se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS. Jogando juntas pelo futsal brasileiro. 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 Jogando juntas pelo futsal. E aí